Vamos dar um giro pelo Tribunal da Cidadania. A história da Justiça Federal, criada há 121 anos, é escrita em cima de muito trabalho. Manter essa memória foi o desafio assumido pelo anuário, lançado esta semana no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. Na cerimônia, nomes importantes do Judiciário Brasileiro, como os presidentes do STJ, ministro Aripar Gendler, e do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Ricardo Lewandowski. A revista faz um raio-x do funcionamento dos cinco TRFs do país, que julgaram somente em segundo grau mais de 613 mil processos em 2011. É preciso conhecer como funciona essa máquina para compreender o seu funcionamento, sem fugir daquelas fantasias e ficções do que se vê no cinema, do que se vê na televisão. A vida real é um pouco diferente. Com o tema Entre o Cidadão e o Estado, a primeira edição da revista é um registro dos avanços e conquistas da Justiça Federal. São 250 páginas repletas de informações, entre elas, o perfil dos presidentes e dos desembargadores de todos os tribunais regionais federais. Como pensam os desembargadores? Como são as expectativas? Quais são essas expectativas? As dificuldades dos projetos? Eu penso que esse trabalho que o consultor jurídico presta é de extrema relevância. Essa importante fonte de pesquisa, não só para os operadores do direito, mas para toda a sociedade, mostra também o entendimento dos desembargadores sobre algumas ações envolvendo a União. Um exemplo são os processos de trabalhadores contra o INSS. Mais adiante, quando se quiser pesquisar a história da Justiça Federal, quem foram os seus juízes, quem compunha os tribunais nesse período, este anuário vai ser uma fonte de pesquisa necessária. A primeira tiragem de 10 mil exemplares vai ser distribuída gratuitamente em escritórios de adfocacia, bibliotecas e escolas. Uma forma de preservar de forma ainda mais democrática o passado e o presente do Judiciário brasileiro. Vai fazer parte da história do Poder Judiciário, né? É um registro de uma época e com certeza no futuro vai ser um material que vai ser aproveitado pelos nossos historiadores, né?